Bom dia, minha gente. Bom dia. Gente, olha o que é que o dinheiro faz, viu? Olha o que é que o dinheiro faz. Almoço simples. Olha aí, ó. A Jean Nicolatino. Olha o que é que o dinheiro faz. Passou ali, aquela tem um cabelinho novo. Almoço simples. Olha o almoço simples. Gente, tem tanta gente que tá precisando comer pedacinho de carne. Olha aqui, ó. O almoço simples da Jean Nicolatino. Porra, se isso aí é simples, vamos ver o seu explicado. É o que? Lagosta, caviar. Ó. Carne mais molinha, viu, gente? Almoço simples. Olha o que é que o dinheiro que tá fazendo. Rapaz, assuma. Fala e faz outras coisas. Almoço... Olha a carne. Tá vendo o que é que o dinheiro faz, gente? Olha a carne. Almoço simples, viu? Olha a carne. Rapaz, o dinheiro muda, né, rapaz? No começo dos vídeos desse povo aí, Era comendo folha de taioba, palma. Palma refogada, como o Irma fez. É. Almoço simples, viu? Olha aí, olha aí. Cês tão vendo, viu? O que é que o dinheiro não faz, né? A linda mulher. Até mudou, né, linda mulher? Não é melhorzinho o quê? Almoço bom, porra. Tem gente no Brasil, milhões de pessoas no Brasil, Que tá comendo nada, porra. Não tem nem carne pra comer. E esse povo zumbando aí, ok? Deus, Deus, agradeço o YouTube, viu, gente? Olha o YouTube, vocês. Aí eu temperei sem mostrar, né? Mas tem a coisa, já, Tantas vezes que eu não fiz, né? É. Eu temperei sempre, né? Tá vendo aí? É cebola, alho, pimentão. Almoço simples, gente. Olha o que é que o dinheiro faz, viu? Já deu uma figura boa aí, sem a pressão dela. É, ela foi a pressão, foi a que tá no marco. Tá vendo? Cara, primeira, carisma. Tá dizendo que é almoço simples, gente. É almoço simples. Rapaz, o dinheiro muda muito, né? Esse Marcelino Coratino, No começo dos vídeos dele, Não tinha nem dente aqui na frente. Era sem dente. Vocês já fizeram batatinha assim, batata. Era sem dente. Agora, né, claro, deu dinheiro. Agora, diga, gente, não é almoço simples. Essa carne é de primeira. É carne de primeira. Fala só a verdade. Olha, vamos comer um almoço bom. Hoje, vamos comer uma carne boa. Que todo dia tem fatura ali, em todo canto ali. Na vanha ali. Aí, cebolinha era pra 50, mas depois ele acabou. Aí, vamos usar cebolinha, cebola seca, orégano, sabe, ficou muito bom. Tá vendo? Gente, eu queria ver os pobres aí de Isabel Comer um almoço simples, é desse aí, Da linda mulher de Marcelino Coratino. E vai terminar, gente. Ele se senta, Aí pega o prato, ele mesmo pega o prato. É o primeiro que se serve a ele, viu, gente? Ninguém pode se vir, não. Ninguém pode se vir, não. Então, a salada. A salada que eu já fiz. Os pobres de Raizabel, hein, gente? Só tem que fazer o almoço. O almoço de fome, olha, a salada que ele é aqui. Olha, gente, os pobres de Raizabel, né? Almoço simples, almoço simples. Aqui é cenoura, né? Sim. Quando a gente faz isso, porque a gente é aqui, assim, gente. Um não gosta de reclamar, mas as pessoas agora. Eu gosto de separar, né? Zumba do povo, zumba, zumba do povo.